A Prefeitura do Rio anunciou novas medidas para tentar restringir a circulação de pessoas. O comércio vai fechar a partir de amanhã. A partir de terça-feira, ficarão abertos farmácias, supermercados, hortifrutis e o poder público vai pedir que estendam os horários. Também continuam abertos pet shops, postos de gasolina com lojas de conveniência fechadas, lojas de equipamentos médicos e padarias, mas sem aglomeração. Nas feiras livres, as barracas pares vão se alternar com as ímpares. Agências de bancos não abrirão. Só caixas eletrônicos e atendimento online. Clínicas médicas, escritórios e a indústria funcionam normalmente. O comércio do Rio ficará fechado. Além dos shoppings, agora as lojas de rua não vão abrir. Bares e restaurantes vão fechar as portas, mas podem fazer entregas em casa. Nessa área do comércio, a maioria das pessoas empregadas das comunidades carentes do Rio de Janeiro, e nós tentamos preservá-las ao máximo, trabalham nesse setor. A ida delas se expondo às aglomerações, ao comércio, ao balcão e à volta delas para as comunidades onde nós já temos aglomerações involuntárias, sobretudo de idosos, é que preocupa muito a comunidade científica municipal do Rio de Janeiro. O prefeito também anunciou dois fundos que vão, de um lado, ajudar o setor da saúde, e do outro, oferecer cestas básicas para pessoas que estão sem trabalhar.